Música Na pista não se sabe quem é quem Vários na maldade eu tô ligado sempre tem Não cruza o caminho de quem é bom Salve salve rapaziada Quinta-feira graças a Deus Duas e meia da tarde tá ligado Vamos pôr o cinto que eu tô com essa mania Queria sair sem cinto mano Suave, eu sou o gado Tempinho atrás eu falei que minha menina tava pegando um clube aí né cara Comprando um título só que tinha mó blá 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 velho Entrava em contato com quem quer vender Precisava de assinatura de dois sócios uma parada assim aí ficava no 4 por 15 de Não só sei que nós perdemos fevereiro foi o dia que deu mais sol Aí recebeu enfim resumindo recebeu a notícia que deu tudo certo aí ela marcou hoje para a dona aí do título e ela aí 4 e meia assinar a transferência Assinar a transferência paga o dinheiro para ela paga a transferência Vai dar o dinheiro do título para mulher Pum comprou beleza e tem que pagar a transferência para o clube e já era véi só que para isso a gente já tá indo Que precisa de foto né para fazer a carteirinha Então a gente vai tirar a foto A gente vai no banco Sacar um din O que tá faltando É Só que primeiro a gente vai tirar a foto Enquanto revela a gente vai para o centro e eu não comi nada como sempre Tá foda essa alimentação minha É Eu não comendo porra nenhuma velho Nossa tá foda velho Tá foda Enfim É Tô chegando na casa da minha mina então é isso velho Já já Vai rolar vidinho Das piscinas lá mano Tem academia lá dentro né Vamos fazer academia É isso que vai armar Tô precisando fazer uma academia Dar uma derretida na banha Aí depois a hora que eu sair dessas horas aí que eu tô fazendo aí vou voltar a treinar meu jiu-jitsu Domingão tem campeonato de jiu-jitsu aqui em Guará Talvez eu cole lá você tá entendendo? Talvez Vai ser domingo não garanto Vou estar de folga esse final de semana Obrigado papai do céu É nossa tava cansativo Graças a Deus eu trabalho É lógico Não tô reclamando de nada Mas né mano Descansar né cara Nossa vou descansar esse final de semana Então Pode ser que eu vá lá no campeonato Aí o filme de lá pra ver Vai ser só o campeonato de Faixa branca e faixa azul E tem alguns lá da Leon's Fight lá Que Talvez vou competir aí o filme lá pra ver os caras Tem uns alunos novos aí que não é da minha época Então eu não sei O rola dos caras Enfim mano Voltando ao assunto mano Título é nosso Demorou? Ainda não é mas já já vai ser O próximo vídeo que eu não tenho certeza O próximo vídeo na hora que eu voltar vai ser mano É nóis essa porra aí Essa porra aí Demorou? Já já eu volto Meu almoço do dia Meu almoço do dia Tia Paula toma de zanão Suquinho pra não engordar É nóis Então Deu tudo certo Acabamos de assinar A compra do título Aí porque essa aqui né amor O dia que a gente vier você mostra É quando a gente entrar lá eu vou mostrar certinho Academia, salão de festa É As piscinas As piscinas é o que interessa a nós Porque olha o sol Amanhã a gente já pode vir É amanhã né Se para já vem amanhã Qual que é o título do seu? Um Cinco sete Vou jogar até na loteria Cinco sete mano Vou fazer uma tattoo agora Cinco sete Vou dar uma limpada na tela Tia Paula assinou lá O título já é dela E Já pagamos tudo Tô tudo certo Pagou a transferência Pá jogou na cara Cara Divide treinando o treinador Caralho mano É a vista Pá Toma Pagamos a mulher Ela já estava aqui Pagou a mulher Já deu dinheiro para a mulher Era o carrinho dela Era aquele marcha Tinha câmera de ré Pode ser que era Mas era quatro portas Não era? Podia ser que era completo Mas é quatro portas Não é? Sim Mas achei que ela ia chegar de Audi Q7 Mas não Nossa amor Chegou Chegou não Enfim Título na mão Amanhã sexta-feira Se a tia Paula tiver exposição Já vai vir de fio dental Pegar uma cor Jogar uma oxigenada nos pelos Brosse Tá bronzeado Aproveitar o restinho no verão Final de semana vou trazer o Filipão O João Ih mano Vamos mergulhar até umas horas A mulher vai falar Passeu louco Mas ninguém acabou de comprar Já está trazendo o povo Filipão mano Ele vai falar Coloca o meu nome aí Minha foto está aqui Quero a carteira Ai ai Tadinho Vai querer vir todo dia Mas demorou Deu tudo certo Graças a Deus Obrigado Já são 4h40 E com certeza Talvez o próximo vídeo Seja lá dentro Mostrando O clube novo A posse da tia Paula O que você tem O que você tem na vida Tem um Como fala Um título Do seu proprietário Dá para vir de bike Olha aqui Você vem na faixa branca E você é atropelado É Que lugar não Horrível Mas olha aí a Guará Guará inteiro aí Inteiro não Só o lado direito De Guará Demorou É nóis Até o próximo vídeo De dentro da piscina Mas sendo um peixe boi